Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo em cima? Bom dia! Boa tarde! Ok! Hoje eu vou falar, hoje vou dar dicas de viagem. Hoje vou falar o que fazer em Dubai. Quais são os pontos turísticos em Dubai. O primeiro ponto que eu acho importante é Burj Khalifa. Você tem que visitar o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. Tem 828 metros. Entendeu? Dentro do Burj Khalifa tem o Armani Hotel, que é um hotel muito famoso. Você pode visitar o Burj Khalifa fazendo reserva na internet de visita. Ou reserva de restaurante que tem lá, que fica no 140 andar. ou no Armani Hotel, hospedado no Armani Hotel. Entendeu? Ou no café, barra aí que tem lá. E o Burj Khalifa fica apegado com o Dubai Mall, que é o maior centro comercial do mundo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. está muito quente mas muito quente mesmo matando aqui está muito quente aqui em dubai tá ligado muito quente muito calor tá ligado olha pra esse edifício aqui tá ligado um pouquinho aqui esse é o bairro dubai mall bus califa bus califa é o maior prédio do mundo com 828 metros aqui dá para ver os os prédios o bairro do baimar as pessoas curtindo a dança das águas sempre tem dança das águas aí tá vendo aqui água dançando ali tá vendo ali água dançando sempre que tem dança das águas de manhã à noite e as pessoas vão ali depois califa para ver dançar das águas é esse maior praia do mundo os califa com 828 metros muita gente vem aqui para ver para assistir dançando as águas e esse bairro fica no centro do bairro e top do bairro e top do bairro e top e aí Amém. 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 Outro lugar também muito importante para você conhecer em Dubai, para você visitar, conhecer, contemplar, é o Hotel Sete Estrelas, o hotel mais luxuoso do mundo, o Burj Al Arabi. Você não pode perder, tente conhecer esse hotel. É muito top, muito top mesmo. E para conhecer o hotel, para visitar o hotel, você não precisa hospedar no hotel. Basta você fazer uma reserva em um dos restaurantes do hotel ou em um dos bairros do hotel. Você faz reserva online na internet e você tem acesso ao hotel. Você tem acesso ao Hotel Burj Al Arabi. Você fica umas duas horas, três horas passeando, subindo, conhecendo. O hotel é muito bom, vale a pena. É um hotel muito bonito, muito luxuoso. É o hotel mais luxuoso do mundo. O hotel Sete Estrelas, muito famoso. Se você for para Dubai, você tem que conhecer esse hotel. Tem que fazer essa visita. Vale a pena. Eu indico. O hotel Sete Estrelas. O hotel Sete Estrelas. Muito bonito, né? Fantástico. 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 O hotel é muito luxuoso. Muito bonito. Entendeu? É muita beleza. É o hotel mais luxuoso do mundo. Esse é o melhor hotel que existe. Esse é o melhor hotel que existe. Entendeu? Hotel muito chique mesmo. Bonito mesmo. Eu gostei muito. Tá vendo aqui? Olha. Aqui. Olha o elevador. Olha. Olha ali, olha. Tá vendo? Olha. Muito top. Esse é o famoso Burj Al Arab. Essa piscina é privada. Olha o hotel. Aí tem um... Lá em cima tem um lugar para o helicóptero sentar ali. Para o helicóptero. Lá em cima para o helicóptero ali. Pode ver ali. Esse é o Burj Al Arab. Essa é a piscina do hotel. É muito top aqui. Olha o hotel muito top. Valeu a pena. Outro lugar muito importante para você visitar em Dubai é Jumeirah Palma. Palma de Jumeirah. Você tem três ilhas de Palmeira lá, e uma ilha que é Palmeira, que é muito bom, que eu aconselho, porque lá tem o maior resort do mundo, é uma ilha muito bonita, cheia de praias, e o bom é que quando você vai para a ilha, você vai em um transporte que não é público, é um transporte que você paga um preço especial para ir para a ilha artificial de Palmeira, e aquele transporte é tipo, é como um metrô, mas ele vai por cima da ilha, por cima da cidade, por cima das casas, mais ou menos 3, 5 metros da altura, então é muito bom, é muito top, a vista é muito top, quando você vai para a ilha de Palmeira, é uma ilha muito bonita, vale a pena visitar, você pode visitar Atlantis, você pode passear na ilha, tem muitos bar, restaurantes, lojas, morrarias, hotéis, só que eu esteja lá, já o preço do hotel é bem alto, ok. Ilha artificial, olha bem isso. O que você vai fazer, você vai fazer, eu vou fazer, eu vou te dar, 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 eu vou é belo olha no Zima olha Dubái olha no Zima olha no Zima olha no Zima medicina Ele é artificial de Dubai, olha. Ele é artificial, olha o Atlântico. Bom, uma coisa muito boa que você deve fazer Dubai é andar de metrô, o metrô é o melhor metrô do mundo, mas uma coisa muito boa lá é um lugar que você tem que visitar que é muito bom, que vale a pena, você com certeza vai visitar todos os dias, é o Dubai Mall Shopping, que é o maior shopping do mundo. É um shopping muito grande. Dentro do shopping tem aquário, tem avião, tem cachoeira, tem táxi, tem muitos táxis, tem mais de 2, 3 táxis dentro do shopping, talvez uns 3, 4, 5 táxis dentro do shopping. Tem ônibus dentro do shopping, bus dentro do shopping. É um shopping muito grande, é o maior shopping do mundo. E fica num bairro top, nos centros de Dubai. Um bairro muito top, porque Dubai é maior, vale a pena. Dubai. Tô no Dubai Mall Shopping, o maior centro comercial do mundo. do shopping. Beleza, sem limite, luxo, olha. O mundo sabe. 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 Se que casa, me pude em casa Se que espera, me espera Me espera, me dá casa Até avião tem essa aqui, olha, me sento com a senhora, olha se é possível Avião mesmo, olha Como é possível uma coisa dessa Como é possível uma coisa dessa Esse aqui é um lugar chique, olha Olha avião, olha Até avião dentro do centro comercial, olha se é possível uma coisa dessa Pode ver aqui, estamos no centro comercial, olha Olha se é possível, avião Avião Obrigado Bom, outro lugar muito importante para você conhecer, visitar e conhecer Dubai É o antigo Dubai É o antigo Dubai Você pode andar, viajar de bote Entendeu? Tem aquele barco pequeno, bote Você pode ir para o Goldsuk Que é muito bom, Goldsuk Algobeiba Ele é muito bom para comprar as coisas Fio Fio Mascote Cosséia Sei lá Se você gosta disso Essas coisas assim E Joias O antigo Dubai é muito bom Além do custo de vida ser muito Ser muito mais em conta E É muito bonito É muito divertido Tem muito canal também Dá para passear de bote O custo de vida é mais baixo Dá para andar de metrô Andar de bote Barco Beber água de coco Caldo de carne É muito bom Vale a pena Antigo Dubai Old Dubai É muito bom Estou aqui em Algobeiba Estou passeando aqui em Algobeiba Estou passeando aqui em Algobeiba Eu vou para o Goldsuk Como eu já tinha dito O Goldsuk fica no antigo Dubai no Old Dubai Quer dizer É uma zona mais simples Tem um pouquinho de luz Mas não tem aquela luz como o 9 Dubai É só isso Não é porque existe um novo império, não é verdade, é um sócio, é uma sociedade. Aqui é Algo Beiba. O nome dessa zona é Algo Beiba. O antigo Dubai é mais ou menos assim. Também é bonito, é mais ou menos assim. Tem casas bonitas, como esse por exemplo. Esse é o antigo Dubai. Mas essa zona é Algo Beiba. Tem muitas zonas, mais de 20 zonas no antigo Dubai. A gente fala antigo Dubai porque tem o novo Dubai, aquele Dubai chique e cheio de luxo. Aqui também tem luxo, aqui também tem casas luxuosas. Só que o Dubai é moderno, é o novo Dubai, que a gente fala. E esse a gente fala que é o velho Dubai, porque é o mais simples. Não é porque não é bom, é muito bom também. Algo Beiba. Então é Algo Beiba, eu vou para Gold Soul. Aqui é muito legal, muito bom. Fantástico, olha. Tchau, tchau, tchau.